DEMONSTROS DEMONSTROS Esta parte da base é uma extravacuosa! Desculpem! Desculpem! Olá! Tu és a escolhida! Estás pronta, Marinette! Estás pronta, Marinette! DEMONSTROS E se eu falho? Tens de enfrentar o teu medo Para proteger as pessoas que amas A sorte do mundo está nas tuas mãos! Esquecem-me que nesta parte há sempre gritaria Tu não és a única, Marinette Há outro como tu Olá! DEMONSTROS 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 DEMONSTROS